Os moradores da Vila Casoni estão revoltados com o terreno abandonado em uma das ruas daquele bairro lá, eles que tem muito lixo e olha, o pessoal está mais preocupado é com a dengue O terreno está cheio de entulho e material reciclável completamente abandonado Ele fica na esquina da rua Guaranis com a Caraíbas na Vila Casoni Segundo informações das pessoas que passam por aqui, que moram aqui perto nesse local funcionava um ferro velho mas depois que ele foi demolido, ele é utilizado para que as pessoas joguem lixo e usem drogas Nós vamos conversar com uma moradora aqui da região A senhora mora aqui ao lado e há algum tempo convive com esse problema? Muito tempo, muito tempo mesmo Era um ferro velho, era muita coisa, não podiam cuidar como precisava cuidar mas era até que eles cuidavam Agora demolir isso daqui virou isso, virou essa coisa de lixo Lá no fundo tem um quartinho lá, que é dos drogados Há quanto tempo que demoliram o ferro velho? Há uns dois meses, dois meses e meio, por aí E de lá pra cá a situação só piora? Pior, cada vez pior O que a senhora vê aqui? Tudo quanto é porcaria, tudo quanto é sujeira Aqui está um criame de rato, de dengue De dengue, então nem se fala Porque tem lugar que está reservando água E qualquer chuva que dá reserva água, aí vem a dengue, né? E nesse tempo de dengue, agora zica e chikungunha realmente fica preocupante, né? Fica Pernil, olha de tudo quanto é porcaria Eles têm que limpar isso daqui, isso aqui é centro da cidade Inclusive, esse terreno aqui e do lado ali, onde tem aquela casinha ali Ali também está por conta, viu? Além das doenças, os marginais frequentam esse espaço? Frequentam Tem até um quartinho lá no fundo, que eles estão dormindo ali, se agasalhando quando chove E isso é de dia e de noite? De dia e de noite, e o maior perigo é quando a gente desce do ônibus aqui, que tem um ponto aqui em frente Pode não parecer, mas este é um ponto de ônibus que fica bem em frente ao terreno que está abandonado O grande perigo é que além dos insetos, os populares também se preocupam com marginais que possam estar escondidos por trás deste muro É complicado esperar o ônibus aqui, é perigoso? É perigoso, é perigoso e isso aí era um ferro velho, foi desativado E o que aconteceu é que agora todo mundo joga lixo aí E a situação que você vê é essa aí Seu Nelson, agora aqui, além do criadouro de mosquito e outros bichos É um perigo com relação a bandidos, né? Porque quem espera o ônibus tem esse muro aqui e nunca sabe o que está por trás dele Exatamente, não tem o que está aí porque a pessoa aqui nem fica mais Ou vai lá para o lado do outro ponto, lá da Quitanda Porque aqui não dá para ficar, a iluminação é baixa, ruim E aí o pessoal não consegue, de noite aqui, se você filmar, você não consegue ver ninguém Que nojeira, hein, cara? Que nojeira, né?